Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada DJ G7, o mais grabo da zona oeste Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada E aí DJ G7, e aí DJ GRZS Eu sou o mestre dos passos Sucesso com a mulherada Olha que mina safada, bebeu do nosso whisky, bafurou do nosso lança E tá achando que vai embora assim do nada? Tem que mandar pra ela assim ó Oi volta, oi volta, oi volta, oi volta Oi volta aqui safada, oi volta aqui sua piranha Abaixa na minha frente e me mamam manipulate Eu sou o mestre dos passos Eu sou o mestre dos passos Eu sou o mestre dos passos Vai te fuder Dentro da evoca CrzS Hum Suave um seco Dentro da evoca Dentro da evoca Entro Eu sou O cu desse E é tudo isso, e é tudo isso, e é tudo isso.